Eu vou começar colocando aqui no liquidificador 4 ovos inteiros, gemme clara 1 xícara de açúcar, xícara de 240 ml 1 colher de sopa de manteiga ou margarina 1 caixinha de creme de leite 400 ml de leite 1 xícara de açúcar 1 xícara de amido de milho, maisena E 3 colheres de sopa de queijo ralado Vamos bater tudo por uns 2 minutinhos até que fique tudo bem homogêneo Vou transferir aqui para a forma untada e enfarinhada E vou levar para o forno pré-aquecido 180 graus por aproximadamente 40 minutos Ó pessoal, o bolinho acabou de sair do forno Eu espero muito que tenham gostado dessa receita Se gostou, me ajude clicando no botãozinho gostei e deixando aquele super joinha Se ainda não está inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho para receber notificações Sempre que eu postar um vídeo novo Muito obrigada por estarem aqui Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau